Música Estamos de volta com o Jornal da UFSM O Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio foi regulamentado no passado A UFSM recebeu o evento que marcou a abertura do pacto Nos dias 2, 3 e 4 de abril, a UFSM vai receber 274 professores para o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio O ensino médio é uma questão relevante para o desenvolvimento da educação brasileira O pacto será o momento e o lugar que dará espaço para a discussão da formação continuada de professores e coordenadores pedagógicos O pacto é um programa do governo federal que trabalha na formação de multiplicadores em parceria com as secretarias estaduais de educação e as universidades Nós temos assim, a gente sabe que o ensino médio tem, na realidade nós temos um grande problema Hoje o gargalo da educação básica é o ensino médio Então era o momento de estar pensando sobre o ensino médio E a necessidade, que também é uma das coisas que aparecia A necessidade da formação desse educador Principalmente assim, hoje nós temos um outro jovem Que não era o jovem antigamente nas escolas Só que as coisas estão, por exemplo, da forma como está O ensino médio hoje, ele está muito sem sentido para o jovem Então estava na hora de se repensar essa questão A abertura do evento aconteceu ontem, quarta-feira No Amfiteatro C, no prédio da Química O curso segue por hoje, à tarde e amanhã O Pacto Nacional conta com o apoio de outras instituições de ensino superior Além do AFSM No final de semana, se aproximem Muitos estão curiosos para saber como estará o tempo hoje e amanhã Confira agora a previsão do tempo para esta quinta e sexta-feira Bom dia, Jair Essa quinta-feira é de céu claro Sol durante todo o período com ausência de nuvens A temperatura agora é de aproximadamente 23 graus E durante o dia deve variar entre 18 e 30 graus Ou seja, a perspectiva é que tenhamos um dia quente Na sexta-feira, o sol segue predominando Mínima de 18 e máxima de 31 graus Vitória, Londra, com a previsão do tempo Para o Jornal da UFSM Obrigado, Jair E a chamada oral dos suplentes do vestibular acontece hoje e amanhã no Salão Mibui Localizada no segundo andar do prédio da reitoria Há 115 vagas abertas para a chamada oral Elas serão preenchidas por candidatos suplentes Que não constem na segunda nem na terceira chamada do concurso A ocupação das vagas ocorre conforme a ordem de classificação Respeitando o sistema de cotas Até que todas elas sejam preenchidas Perderão o direito à vaga Os suplentes que não comparecerem nem se fizeram representar A chamada oral acontece em dias e horários distintos Dependendo do curso em que cada candidato se inscreveu Os candidatos suplentes devem apresentar toda a documentação exigida na hora Inclusive aquela relativa ao sistema de cotas O Jornal da UFSM fica por aqui Você pode enviar críticas, sugestões, ideias de matérias Para exibirmos aqui no nosso jornal É só enviar um e-mail para tvcampos15.com Ou entrar em contato pelo telefone 3220-8624 Voltamos amanhã às 11h30 da manhã com reprisa às 7h30 da noite Obrigado e até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho